Oh, pensai neste lar, lar do céu Bem ao lado do rio de luz Onde os santos pra sempre já gostam Da presença do nosso Jesus Lá do céu, lá do céu Oh, pensai neste lar, lar do céu Lá do céu, lar do céu Oh, pensai neste lar, lar do céu Oh, pensai nos amigos do céu E a jornada já vem acabado Vendo os cantos que soam nos ares No palácio por Deus preparado Lá do céu, lá do céu Oh, pensai neste lar, lar do céu Lá do céu, lar do céu Oh, pensai neste lar, lar do céu Hei de ver lá no céu Meu Jesus Faça a face, seu rosto mirar Longe, longe, cuidar Tristeza, com Jesus Com Jesus vou pra sempre morar Lá do céu, lar do céu Lá do céu, homem, sai neste lar Lá do céu, lar do céu Ó, pensai neste lar, lar do céu Cedo, cedo no céu estarei Vejo o fim da jornada Mas ali está Mas Jesus ali está Me esperando É melhor estar ali Que aqui está Lar do céu, lar do céu Ó, pensai neste lar Lá do céu Lar do céu Ó, pensai neste lar, lar do céu